Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre cidadania. Completando os nossos estudos sobre iluminismo, nós vimos que essas ideias estão presentes até os dias de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão de o que é ser cidadão, sobre direitos e deveres, sobre espaços públicos, espaços privados e ações de pessoas ou pequenos grupos de pessoas que acabam prejudicando toda a sociedade ou a comunidade em que a gente vive. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Bom gente, então vamos lá. Quando a gente fala em cidadania, nós estamos falando em direitos que estão sendo construídos desde o século 18, a partir da atuação dos filósofos pensadores iluministas. Lembrem-se que um cidadão é diferente de um súdito de um regime absolutista. O súdito era aquele que somente obedecia ordens. O cidadão é aquele que tem direitos e esses direitos e esses espaços de participação, eles se mantiveram ou eles foram ampliados nas sociedades democráticas atuais. E nós temos também que ter em mente que nos sistemas democráticos, o conjunto de direitos e deveres, ele é defendido pelos cidadãos e ele é reconhecido pelos governantes. E o que é ser um cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade dos seus bens, como John Locke já dizia, é ter direito à igualdade perante a lei, é também ter o direito de participar da vida política do país, votar, ser votado, ter direito a um sistema de saúde, de educação, a segurança, a uma velhice tranquila. Então, vários desses direitos, quem nos garante são os governantes. E como o John Locke e o só já diziam, quem coloca esses governantes lá somos nós, através do consentimento. Lembra daquela autorização? Consentimento que a gente dá aos governantes é através do voto. E nós exercemos a nossa cidadania de diversas formas. Exercer a nossa cidadania é votar, é ser votado, é se manifestar publicamente, seja contra ou a favor, um determinado governante, lógico, sem violência, lutar por aquilo que a gente acredita e cobrar dos nossos representantes aquilo que a gente acredita. Então, exercer a nossa cidadania é ter também liberdade de expressão, é ter o direito de exercê-la conforme os filósofos iluministas, né? Começaram a pensar no finalzinho do século XVII com o John Locke e ao longo do século XVIII. Então, lembra que eu falei para vocês que o iluminismo é um dos assuntos mais importantes que a gente estuda no oitavo ano? Então, olha aí a atualidade dessas ideias. Então, é muito importante que a gente conheça como essas ideias surgiram no século XVIII e o porquê elas surgiram por conta do absolutismo e como elas se fazem presentes, sim, até os dias atuais. E como cidadãos, nós temos direitos e também temos deveres. Nós temos direitos civis, políticos, sociais e temos também os nossos deveres. O direito civil é o direito de expressar opiniões, de divulgá-las, de discordar, de divergir da opinião dos outros. Lembra do Voltaire? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer suas palavras. É o direito de cobrar as autoridades, cobrar de uma maneira respeitosa, educada, de participar de manifestações públicas favoráveis ou contrárias a quem está no poder, defender mudanças, defender os projetos que a gente acredita, lutar para que essas mudanças sejam colocadas em prática, discutir sobre a questão de impostos, reivindicar melhores condições de vida, ter a proteção das leis no sistema judiciário, ter garantias contra injustiças, contra atos ilegais e também denunciar quem desrespeita as leis, ou pratica alguma coisa ilegal. Os direitos políticos são aqueles direitos de eleger os nossos representantes, sejam prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente da república. Então nós temos direito de eleger, de escolher e também de se candidatar a algum cargo político. Lembra que eu falei num vídeo para vocês das diferenças entre eleitor e candidato? Eu explico lá naquele vídeo o que a pessoa precisa ter para poder se candidatar. Temos também direitos sociais relacionados a nossas condições de vida, de receber um salário digno, um sistema de saúde, um sistema de educação, de qualidade, usufruir de saneamento básico, de boas condições de moradia, de ter acesso a serviços públicos em geral, que nos proporcionem qualidade de vida, porque afinal de contas nós pagamos impostos. Então esse dinheiro dos impostos, eles têm que ser aplicados a nosso favor. E nós devemos cobrar dos nossos representantes, né? Que esse dinheiro seja revertido em coisas que nos beneficiem. Mas nós também temos deveres, não temos só direitos. O meu dever é de respeitar as leis, de pagarmos impostos, de respeitar a opinião dos outros. Todos nós temos direitos, mas também temos deveres. Então, como eu disse, né? Pagar os impostos, respeitar as leis, respeitar as opiniões, a cultura, a religião, o idioma, questões de gênero, enfim. Para que a nossa convivência em sociedade, em comunidade, ela seja respeitosa, ela seja boa para todos e não seja baseada em violência, em preconceito, em discursos de ódio. Então nós devemos respeitar as leis, devemos respeitar as diferenças sociais, religiosas, políticas, culturais, para que a gente possa ter uma vida em comunidade que seja agradável a todos. É muito importante, então, que nós tenhamos espaços para exercer essa cidadania. Quando a gente diz espaço, não é só o espaço da rua, da praça, o espaço público. É espaço num sentido mais amplo. Nós termos a liberdade de exercer essa cidadania. Cidadania. Esses espaços, essa liberdade, isso varia muito e eles não são assegurados de forma universal, ou seja, não são todos os países do mundo que têm o mesmo espaço de cidadania. Há países em que esse espaço é mais amplo, é exercido por pessoas de todos os grupos sociais, em outros países ainda são limitados. Há países, há locais em que apenas uma parte da população tem esses direitos, por exemplo, só os ricos, só os homens. Há países em que ninguém tem esse espaço, porque são ditaduras, são regimes autoritários de governo, como nós vimos no absolutismo. Então, que ninguém tem direito, que prevalece a vontade somente do governante. É muito importante em uma democracia que nós, enquanto população, lutemos para que esses espaços de cidadania sejam garantidos. Então, como eu já falei para vocês, é muito importante que a gente cobre os nossos representantes, vereadores, deputados, senadores, como eu citei para os meus alunos em aula. Hoje em dia, nós temos a possibilidade dos e-mails dos parlamentares. Então, é uma coisa que a gente ainda precisa se acostumar a praticar. Mandar uma comunicação aí para os nossos representantes, lógico, de uma maneira formal, porque nós estamos falando de um representante político, perguntando para ele das propostas que ele tinha, quando ele era candidato, como que está andando, sabe, conversar mesmo, porque, né, já que nós demos esse consentimento a eles, né, essa autorização, então é importante que a gente estabeleça esse diálogo, né, para que essa, né, esses nossos direitos civis e políticos sejam exercidos. E vocês, estudantes, né, que são as novas gerações cidadãs aí do nosso país, tem todo o direito de exercer a sua cidadania, lógico, também tem os deveres, mas a nossa função enquanto professores é prepará-los para que vocês tenham todo o direito de exercer essa cidadania e que vocês sejam cidadãos ativos e conscientes da vida política, né, do nosso país, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar o vídeo, que isso é muito importante para mim, e também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre as ideias do liberalismo político no iluminismo, que são justamente muitas dessas ideias que estão presentes até os nossos dias. E neste ano, que é um ano eleitoral, é muito importante, como eu já comentei com vocês, que a gente entenda como funciona a estrutura política do nosso país, tá bom? Então, obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!